Abençoe vocês, que bacana né, senhor de 93 anos gente, saiu lá do Rio Grande do Sul com a esposa, claro vem buscar mais bênçãos de Deus aqui, bacana isso né, dou muito valor a isso. Gente que bacana né, você vê a pessoa, como ela é esforçada né, tem gente jovem, bem mais jovem né, e não tem disposição, não busca né, e a pessoa vem de longe, com a idade que tem 93 anos né, que Deus nos abençoe para chegar lá né pastor, nome de Jesus né. Vem pra cá São Paulo, vem pra cá Brasil, daqui a pouco faltam 12 minutos para as 7 horas da manhã, daqui a pouco nós vamos dar início a essa primeira concentração de fé e milagres, deste domingo, domingo da grandeza de Deus, domingo da santa ceia do nosso Senhor Jesus, onde vamos comer do pão, que representa o corpo, e estaremos bebendo do cálice, que representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho, dá-se a início a essa primeira concentração de fé e milagres, deste domingo, onde eu tenho certeza a grandeza do nosso Deus, será manifesta na vida daqueles que aqui estão, e você que acompanha de casa, de repente de muito longe, não há como estar aqui, mas se você acompanha aqui de São Paulo, grande São Paulo, corre, vem pra cá, há tempo de você chegar. Nós vamos agora com a nossa banda, vamos de louvor e adoração, vamos adorar o nosso Deus, daqui a pouquinho nós vamos registrar mais milagres, daqui a pouquinho vamos registrar mais milagres. Rua Piratininga, 524, aqui no Braz, próximo às estações de trem e metrô do Braz. Vamos agora de louvor e adoração, daqui a pouquinho voltamos. Esse é o meu respirar Esse é o meu respirar Esse é o meu respirar E eu nada sou sem Ti 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 Ele está em mim E eu Eu nada sou sem ti E eu Perdi e estou sem ti E eu Eu nada sou sem ti E eu E eu Perdi e estou sem ti E eu Eu nada sou sem ti E eu Eu nada sou sem ti Perdi e estou 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 sem ti Aleluia Aleluia Perdi e estou sem ti 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 Sim, eu posso clamar Já tenho um pé pra dançar Nas ondas de um carro pará Sim, eu posso clamar Posso clamar E assim vem me ajudar Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece Quem é esse que ordena e milagres acontecem Jesus Esse nome toda língua confessará Jesus O presente que Deus enviou pra nós Jesus Até o vento se calar Já tenho um pé pra dançar Nas ondas de um carro pará Sim, eu posso clamar Posso clamar Já tenho um pé pra dançar Posso clamar Eu não acredito Eu não vou afanar Só porque estás comigo Eu posso clamar Já tenho um pé pra dançar Já tenho um pé pra dançar Já tenho um pé pra dançar Nas ondas de um carro pará Sim, eu posso clamar Posso clamar Venha, 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 venha Graças a Deus E o mestre ajuda ou não ajuda? Ele ajuda Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus Nosso apóstolo não pode estar conosco agora pela manhã, amém? Mas ele vai estar a partir das dez e meia da manhã lá Em Santo Amaro, na cidade mundial dos sonhos de Deus Realizando juntamente com a bispa Franciléia, imposição de mãos E às três horas da tarde, ele estará ministrando a Santa Ceia Este domingo da grandeza de Deus, a Santa Ceia da grandeza de Deus Então ele não pode estar agora conosco aqui no Braz Mas ele vai estar às três da tarde lá na cidade mundial dos sonhos de Deus, amém? E você que está aqui conosco, gente Você também será abençoado, pode ter certeza Porque a grandeza de Deus se manifestará também na sua vida E quando nós participarmos da ceia Nós vamos renovar a nossa aliança com ele E nos fortalecermos O pão, ele representa a força física E o sangue representa a força espiritual Nós precisamos das duas coisas, não é verdade? Você precisa ser forte fisicamente, porque você precisa de saúde, disposição, bom ânimo Mas você precisa da força espiritual, porque sem essa você não vence E ao passo que, se você só tiver bênçãos espirituais Mas o corpo está doente Faltando dinheiro Sem ânimo, sem disposição Também, né? Não resolve Então são as duas coisas Deus quer que você seja abençoado fisicamente E seja abençoado também espiritualmente, amém? Em todos os sentidos Em todos os sentidos Vamos adorar o nosso Deus agora? Vamos louvá-lo? Daqui a pouco nós vamos registrar mais milagres, né? Estou vendo aqui muitas pessoas que estão prosperando, né? Estão conquistando Isso é muito importante A grandeza de Deus manifesta na vida do povo Amém? Vamos adorar agora? Fecha os seus olhos Coloca a mão sobre o seu coração Isso Se desligue de tudo agora, igreja E vamos adorar a Deus Quero dar o melhor de mim Quero oferecer sacrifícios de louvor Quero ser bem mais do que já sou Um adorador por excelência me torna Eu não vou me importar Com o que vai acontecer E eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu dignidade O amor andou por excelência O amor andou por excelência O amor andou por excelência Quero ser Quero ser Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Tu és a razão do meu viver Eu não vou me importar Eu não posso me calar Tenho adoração em meu dignidade O amor andou por excelência 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 Quero ser Quero ser Quero dar o melhor de mim Quero dar o melhor de mim Quero ser O amor andou por excelência Quero ser miner Quero ser Não me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar, tu és a razão do meu viver, eu não posso me calular, tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência, quero ser. O adorador por excelência O adorador por excelência O adorador por excelência Quero ser Eu não vou me importar Com o que vai acontecer Eu só quero te exaltar Eu só quero te exaltar Com essa razão do meu viver Eu não posso me calar Tenho adoração em meu DNA O adorador por excelência O adorador por excelência O adorador por excelência Quero ser O adorador por excelência 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 Excelência Uma Glória a favor Excelência Quero Você Aleluia Senhor As palmas Os cânticos Os instrumentos Louvam o teu nome A nossa alma Louva o teu nome Porque nós Te queremos Senhor O Senhor é fonte de vida O Senhor é fonte De paz, de júbilo De alegria E nos alegramos em estar na tua casa Na tua presença Ai meu Deus é maravilhoso É extraordinário meu Pai Nos sentimos completos Só a tua presença nos completa Só a tua presença meu Deus É que faz a diferença É que nos leva a prosseguir A continuar a jornada A enfrentar as lutas A enfrentar as adversidades E eu quero nesta manhã Meu Pai Te agradecer Te agradecer sim Porque até aqui O Senhor tem nos ajudado Até aqui O Senhor tem sido conosco Obrigado meu Deus Obrigado porque o Senhor Nos deu mais um dia de vida Estava escrito no livro Estava escrito no livro Estava escrito no livro Que hoje estaríamos aqui Na tua presença E já estava escrito no livro Que nós estaríamos adorando O teu nome nesta manhã Obrigado meu Deus Eu te agradeço Pelas maravilhas Te agradeço Te agradeço Porque a grandeza do Senhor Tem sido manifesta Na vida de homens Na vida De pessoas tão pequenas Muitas vezes Considerados nada neste mundo Desprezados Assim Éramos nós Mas o Senhor Nos resgatou O Senhor Nos livrou da morte Nos livrou do tormento Nos tirou Deste mundo sujo Meu Senhor Nos lavou Limpou Sarou as nossas feridas Cuidou De nós Eu te agradeço Meu Senhor Muito obrigado Bendito seja O teu nome Louvado seja O Senhor E que nesta manhã O Senhor se agrade Do nosso louvor O Senhor receba A nossa adoração O Senhor derrame bênçãos Ah Pai Te adoramos Te louvamos E te exaltamos O Senhor é o nosso Deus O nosso Senhor Aleluia Quão grande é o meu Deus Cantarei Quão grande é o meu Deus Que todos são de Deus Quão grande é o meu Deus Com o esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as travas E as travas vão fugir Tremendo com sua voz Tremendo com sua voz Quão grande é o meu Deus Contarei Quão grande é o meu Deus E todos eu te ver Quão grande é o meu Deus Por gerações Ele é E eu tenho que estar Em tuas mãos O começo e o fim O começo e o fim Dei Este foco Em tu Espírito e Pai Cordeiro e Leão Cordeiro e Leão Tchau, meu Deus, eu firmarei, cantarei glória Tchau, meu Deus, e todos os céus te vêm Tchau, meu Deus, e é o meu Deus Sobre todo o meu ser Tchau, meu Deus, e é o meu Deus Tchau, meu Deus Tchau, meu Deus, eu cantarei, cantarei glória Tchau, meu Deus, e todos os céus te vêm Tchau, meu Deus, e é o meu Deus 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 A grandeza do Senhor manifesta Na vida daqueles que te buscam, meu Pai Daqueles que sabem, reconhecem Que precisam do Senhor Nós, meu Deus, somos tão pequenos Nós, nada somos A nossa existência É como um breve pensamento E nós passamos Mas o Senhor não O Senhor vive para sempre Aleluia A tua grandeza, meu Pai Nós a podemos ver em todos os cantos da terra A tua glória, a tua força Vemos também a tua misericórdia, Senhor Sendo derramada Nestes últimos dias Vemos milagres Maravilhas Prodígios Que só mesmo o Senhor pode fazer Eu te louvo Te exalto, te glorifico A minha alma, ela tem prazer na tua lei E nela, o meu coração medita dia e noite É alimento para nós Nos alegra o coração A tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés Aleluia, meu Deus Te exalto Aleluia, meu Senhor Igreja, adore a Ele Adore Ao único e verdadeiro Deus Adore de todo o seu coração Agora Não faça pedidos Não Agora é a hora de adorar De louvar Aproveita este momento Adore Diga o quanto você o ama Declare o seu amor Para com Deus Neste momento A sua dependência Diga o quanto você precisa dele O quanto sem Ele Nada você pode fazer E a glória dEle Será manifesta A grandeza dEle Você vai receber na sua vida Oh, aleluia Meu Senhor Bendito seja o teu nome Os anjos nos céus te adoram Te louvam E nós aqui na terra também Homens e mulheres de boa vontade Adoramos o teu nome Louvamos ao Senhor Receba o nosso louvor Receba meu Deus A nossa adoração Receba neste momento Pai Porque te queremos Senhor Aleluia Te queremos De todo o nosso coração Deus maravilhoso Aleluia Te amo Te amo meu Senhor Tu és minha vida Jesus És meu amigo Oh, Deus maravilhoso E a tua vontade Doce Espírito Meu alimento Sem ti Não há valor em mim Sou como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim E a tua presença É tudo que eu preciso A tua presença E a tua presença É o meu maior valor É o meu maior valor Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Tu és minha vida Tu és minha vida Jesus És meu amigo E a tua vontade E a tua vontade Doce Espírito Meu alimento Sem ti Não há valor em mim Só como um vaso de barro Pronto a ser quebrado Para ser o que queres de mim E a tua presença É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração É tudo que eu quero Atrai o meu coração Atrai o meu coração Atrai o meu coração Eu posso te tocar Atrai o meu coração 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 Eu posso te doar Eu posso te doar E você pode tocar em Deus agora Ele permite Que pela fé você toque o coração dele Através da sua sinceridade Da simplicidade Não é difícil Não Deus não se esconde Ele não se oculta Muito pelo contrário Ele se revela E ele agora se revela a você A você que está aflito A você que chegou aqui hoje Angustiado Tomado por uma dor Por uma enfermidade Você que Acompanha pela televisão Em qualquer parte do Brasil Ou do mundo Você que ouve pela rádio Você que Pela internet Está acompanhando esta reunião Deus ele se revela a você agora E você pode tocar nele Ah meu senhor Isso nos traz Isso nos traz tanta segurança Tanta paz Saber meu Deus Que em qualquer circunstância Seja qual for a luta O senhor está conosco Podemos tocar em ti Podemos sentir a tua força O senhor do nosso lado A nos ajudar Porque somos necessitados Meu Deus Como precisamos Como precisamos da tua ajuda E aqui meu Deus Pessoas que vieram de longe De perto Gente que Passou a madrugada Na igreja Aguardando este momento Esperando o meu senhor Para poder tocar Como aquela mulher Hemorrágica Que queria apenas tocar No seu vestido E aquela mulher Foi curada senhor O flagelo dela acabou A humilhação dela Ela teve um fim Meu senhor Põe um fim também Na humilhação Que esta pessoa Tem passado Na vergonha Põe um fim Meu Deus Na dor Que ela carrega Sobre o seu corpo Há tantos anos Meu pai De sofrimento De dor Ela que ouviu Uma palavra Dizendo que não Há mais cura Mas esta palavra Veio da boca Daqueles que são Autoridade Na saúde Neste mundo Os médicos Disseram que não Há mais o que fazer Mas acima Da autoridade Deles Meu Deus Está a tua Autoridade Está o teu poder Meu senhor A grandeza Do senhor Então toca Meu Deus Naquele que não Enxerga Naquele que não Ouve Naquele que não Anda Meu senhor Toca agora Naquele meu Deus Que com dores Mal consegue Ficar em pé Esta pessoa Que se arrastou Para chegar aqui Hoje Meu Deus Esta pessoa Pai Que já não Aguenta mais Tanta humilhação Tanta miséria Pobreza Dívidas É como um pesadelo Meu Deus Um sonho Ruim Que ela Queira acordar Mas não Consegue Toca com a tua Mão Pai Toca nesta Família Senhor Este pai Esta mãe Que Tanta tristeza No coração Tem visto A cada dia Os seus filhos Se perderem Meu Deus Parece que A batalha Está perdida Parece que As drogas Venceram Parece que A doença Triunfou Mas eu sei Que enquanto A vida Há esperança Meu senhor Está escrito Na tua palavra Então toca Agora libertando Dos vícios Tirando Meu pai Este mal Que assola Este lar Restaura O casamento Meu Deus A alegria Do convívio De marido E mulher O amor Que foi sendo Sufocado Ao longo Dos anos Que ele Que ele possa Ressurgir E mais forte Do que nunca Meu senhor Para a glória Do teu nome Pai Atende agora O clamor Que te fazemos Igreja Clame a ele Agora é a hora De você clamar Agora é a hora De você pedir Suplique a ele Porque ele está Bem diante De você agora Que ele ouve Ele ouve O que você fala Ele ouve A voz Do seu coração Que pede socorro Neste momento Fala com ele Fala com Deus Neste momento Aleluia Fala sim Igreja Fala porque Conhecemos O amor E a grandeza Do nosso Deus E sabemos Que ele Ele está aqui Pronto para nos ouvir Pronto Para nos responder Porque por amor A nós Ele entregou Na cruz O seu único filho E não existe Nada Neste mundo Que se compare A esse amor A essa grandeza De bondade E misericórdia A maneira Como ele nos amou A maneira Como ele nos ama Entregar O seu único filho Para levar Sobre ele Todas as nossas Dores Todas as nossas Enfermidades Ah meu senhor Como eu te agradeço Pai Junto com a tua igreja Eu te agradeço Meu Deus Junto com pessoas Que estão aqui Neste momento Chorando Clamando Suplicando E ela mistura Tudo Meu senhor A dor Com louvor Pedido Porque a angústia Dessa pessoa Tem sido tão grande Meu senhor A dor Que tem sufocado Esse coração Que tem maltratado Essa pessoa Tem sido tão imensa Meu Deus Que só o senhor Tocando Só o senhor Tocando Para remover Essa dor Essa pessoa Que se sente Injustiçada Senhor Jesus Essa pessoa Que se sente Humilhada Meu Deus Sem a misericórdia Não deixa O coraçãozinho Dela Se adoecer Com a mágoa Com rancor Com ódio Não deixa Não deixa Meu Deus Porque essa É a pior De todas As doenças Meu senhor Corrói a alma Tira a alegria De viver Senhor Jesus Não deixa Pai Não deixa Entra nesse coração E transforma Entra nesse coração E remove Meu Deus Remove A angústia Senhor Jesus Remove Eu te peço Toca no teu povo E cura Cura Meu Deus Aquele que depende De uma bengala Aquele que depende De uma cadeira De rodas Senhor Jesus Que depende De pessoas Para cuidar Dela Toca e remove Essa doença Senhor Toca e cura O teu povo Nesta manhã Faz desse povo Senhor Um povo abençoado Um povo forte Um povo cheio Da tua presença Meu senhor Faça Meu Deus Faça Eu te peço Em nome Do senhor Jesus Toca naquele Que tem câncer Naquele que ouviu Dos médicos Que A doença Que está no corpo Dele Não tem jeito Não tem cura Toca nessa pessoa Que está com feridas Por todo o corpo Senhor Jesus É uma coceira Horrível Pai Toca nesse sangue Meu Deus E limpa Purifica Liberta o teu povo Senhor Dá a vitória Meu Deus A prosperidade Essa mulher Meu Deus Que tem o desejo De ser mãe Entrega nas mãos dela Esse sonho Realizado Pai Faz aquilo Que só o Senhor Só o Senhor Com todo o teu amor E bondade Pode fazer Meu Deus Em nome Em nome do Senhor Jesus Pai Em nome do Senhor Oh Jesus Deus Meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus Meu Deus Meu Deus Me pergunta onde Tu estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas tua mão Com tudo me escondeu Em tua presença Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Sigo a minha alma Sigo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Sigo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei Deus Eu o louvarei Meu Deus Meu Deus Está tão difícil Pra mim Deus Eu o louvarei Meu Deus Muito longe Onde Tu Estás Dentro de mim Minha alma se abateu Mas Tua mão Com tudo me escondeu Em Tua presença Em Tua presença Oh Deus Quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Sigo a minha alma Sigo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei E quando eu chorar Vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Sigo a minha alma Espera em Deus Pois ainda o louvarei Eu o louvarei 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 Eu o louvarei Aleluia Igreja, levante as mãos aos céus agora Toda a igreja Levante as mãos na direção do nosso Deus Pai maravilhoso Consagra essas mãos São as mãos do teu povo meu Senhor São as mãos daqueles que clamam Pelo teu nome Daqueles que te buscam São mãos de pessoas aflitas Senhor Pessoas enfermas Mãos De gente que trabalha Mas está endividada Pessoas que precisam de uma resposta De um milagre Pessoas que vieram nesta manhã Meu Deus Na esperança Na fé De saírem daqui com a sua vitória Nas mãos Entrega então esta vitória Nas mãos deles meu Senhor Consagra Santifica Abençoa E quando eles tocarem essas mãos do corpo O fogo vem a consumir O fogo vem a queimar As dores O mal estar Os tumores A miséria A inveja E o teu povo seja livre Para a glória do teu nome Igreja Coloca as mãos agora Se possível No local da dor Da enfermidade Ou no alto da cabeça Isso Feche os olhos Não fique de olhos abertos Concentre a sua fé Se o que você veio buscar É um milagre Para a sua família Pensa agora Naquele familiar Que é viciado Que está doente Que saiu de casa Isso Em nome do Senhor Jesus Eu ordeno agora Doença Enfermidade Sai do corpo desta pessoa agora Sai dos ossos Sai dos ossos dela Sai da coluna Das juntas Sai da medula Das pernas Sai agora do coração O mal de chagas O coração inchado Sai agora A diabetes Sai do corpo dela A leucemia A cegueira A surdez Espírito de enfermidade Dá o seu grito de derrota E vai embora agora Isso Pode largar Isso Larga a vida dela Acabou Satanás Você não mais Você não mais domina Sobre ela Pode sair Pode sair Em nome de Jesus Cristo É uma ordem Espírito de miséria De pobreza De pobreza Essa pessoa está endividada Desesperada É você que vem oprimindo É você que vem acabando com a vida dela Pode sair Sai agora Larga a vida dela agora A praga A praga A maldição A perturbação Vai saindo Vai saindo agora A inveja Em nome de Jesus Espírito dos vícios O vício do cigarro Da bebida O vício das drogas Larga o corpo do filho dela agora Sai do sobrinho Sai do neto dela Sai da vida desta pessoa agora Vamos Em nome de Jesus O vício do álcool Da maconha Da cocaína Do crack É você que está destruindo a vida deste rapaz Acabando com a vida dele Pode sair agora Larga a vida desta pessoa agora Queima meu Deus Do alto da cabeça até a planta dos pés Vai queimando 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 Queima agora A bronquite asmática Queima agora As dores de cabeça constantes O desmaio É você Que faz essa pessoa Ter ataques epiléticos Ela usa remédios controlados Larga a vida dela Vamos Solta este corpo agora Em nome do Senhor Jesus Vai embora Vai embora agora Espírito de facção De separação Você está destruindo este casamento Sai do casamento agora Sai do casamento dela Sai da família dela agora As brigas As brigas A contenda O ódio A mágoa É você que está jogando o marido contra a esposa É você que joga paz contra filhos Pode sair Pode sair Queima meu Deus Vai queimando agora Vai arrancando agora todo o mal Todo o desespero Espírito da morte Essa pessoa tem o desejo De se matar É você que coloca na mente dela A vontade do suicídio Sai agora Abandona a vida dela agora Em nome do Senhor Jesus Todo o mal Vai embora Igreja diga comigo Meu Deus Meu Deus Todo o mal Que estiver Na minha casa Na minha família No meu lar Vai embora Sai agora Sai do meu corpo Doença Enfermidade Dores Vão embora Vão embora Agora Em nome De Jesus De Jesus Jogue as mãos para o alto E diga Saia 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 E saia agora E não volte nunca mais Igreja estende a sua mão Na direção da minha mão Toda a igreja Unia sua fé com a minha Diga assim Eu tomo posse Da vitória Da libertação Eu recebo Eu recebo Saúde Força Vigor Eu tomo posse Da riqueza Da fartura Da abundância Eu recebo Paz Para minha família Para minha casa Eu tomo posse Em nome De Jesus Pode glorificar Porque a vitória É sua Pode glorificar Porque a vitória É sua Graças a Deus Foi curado agora Quem está se sentindo bem Diga obrigado Jesus Diga graças a Deus Sofreu dois morros Na coluna Seguindo os égitos Tinha desvio na coluna Sofreu mais de seis anos Os morros Insuportáveis Na cabeça Chegou com todos Insuportáveis Liberta Graças a Deus Igreja Vamos agora registrar Milagres e maravilhas Veja bem Cadê os câmeras Cadê o câmera Para pegar esse milagre Aqui Olha só Hoje é o domingo Da grandeza De quem? Domingo A grandeza de Deus Mas na verdade A grandeza de Deus É manifesta Na nossa vida Então quem acaba Sendo beneficiado Com a grandeza de Deus Somos nós Na verdade A grandeza é dele A honra e a glória É dele Mas o benefício É nosso Que nós nos beneficiamos Com a saúde Com a prosperidade Com a paz Com as vitórias Com as conquistas Então a grandeza de Deus Na verdade Ele deseja Que ela se manifeste Na sua vida Olha só Que coisa extraordinária Vamos ver milagres agora Qual o nome da senhora? Elia Como? Elia Dona Elia A paz A paz A senhora mora onde? Em Montes Claros Onde? Em Montes Claros Montes Claros? Minas? Minas Gerais Conheço lá Cidade bonita Abençoada Eu conheço A faça também A senhora Chegou cedinho aqui Minha irmãzinha Chegamos hoje Duas horas da madrugada Duas da madrugada Olha gente Que que é o esforço da pessoa Duas da madrugada Eles estavam chegando De Montes Claros Olha só Qual foi o milagre Que a senhora recebeu? Eu estava sentindo muito dor Nas costas E na perna E eu fiz um exame Da coluna O médico disse Que tinha um desvio Que estava assim Qualquer coisinha Que ele fazia Doía E eu não estava Podendo nem trabalhar mais Porque eu trabalhava Na zona rural Estava nem podendo trabalhar mais E eu sentia dor No corpo inteiro Doía tudo Doía tudo E eu vim no ônibus Eu passei mal Estava sentindo mal estar Agora mesmo Eu senti um mal estar aqui Pensei que eu ia cair E aquelas dores E uma dor horrível Que eu não sabia Que dor que era E graças a Deus Eu fui liberta agora Agora? Eu creio que eu fui liberta E eu falei Senhor eu vou na igreja lá Eu não vou entrar Naquela igreja Eu só vou entrar Eu vou para receber O meu milagre Porque eu não aguento mais O seu douro Que eu sinto Acabou né filhinha Muito tristeza O meu coração Angústia Eu sentia E hoje Eu fui curada Em nome do Senhor Jesus Ei Deus poderoso Eu fui liberta Em nome do Senhor Jesus Faz o movimento Deixa eu ver Peraí A mulher Segura Peraí Pastor Segura aí Segura os negócios Para ela aí Deixa eu ver Faz de novo minha irmã A gente já colocou A mão no chão Olha lá Peraí Minha irmã A senhora não tinha Desvio na coluna? Tava com desvio na coluna Não tem mais né? Glória a Deus Aleluia a Jesus Foi curada agora Falou obrigado Jesus Obrigado Jesus Glorifica a igreja Vem cá minha irmã Há mais de 10 anos Há mais de 10 anos Sofreu Os nódulos Sumiu agora Suportaram A cabeça Mários nódulos Sumiu agora Deixa eu falar com ela Qual o nome da senhora? Angelita Dona Angelita A paz Qual foi o milagre Que a senhora recebeu? A minha barriga Estava toda dura E agora está mole O que tinha na barriga Da senhora? O médico disse Que eu estou com câncer Eles abriu E não operou Peraí Eu não concordo Não O médico disse o que? Não Está comprovado Está comprovado Que eu tenho Não sim Eu estou vendo os exames ali Só que a senhora Cometeu um pequeno deslize A senhora não está com isso mais Não A senhora falou Eu estou Peraí A poder nas nossas palavras A senhora Está ou estava? Estava Ah bom A barriga amoleceu agora Agora? O que os médicos disseram que era? Câncer Câncer Mostra Cadê o exame? Mostra o exame Por favor Olha lá gente Com a cirurgia que eu fiz Para tirar Ele só limpou Não resolveu né? Não Continuava inchado Doendo Aperta aí agora Está mole Está molinho né? Sumiu? Aí a pessoa aperta daqui Procura Cadê? Foi para onde? Para onde que foi isso aí Minha irmãzinha? Sentia muita dor Não sei Para onde que foi? Esse mal Esse tumor Foi embora Foi embora Para que lugar? Para o inferno Que é o lugar dela Gente Não queira ir para o inferno Alguém que ir para o inferno aqui? Oh Não levanta a mão É a primeira vez É a primeira vez É a primeira vez que a senhora vem aqui? É Puxa Aí gente É a primeira vez que vem aqui E já foi curada do câncer Pode glorificar Pode glorificar Porque o nosso Deus é Deus É a grandeza de Deus manifesta na vida dos homens Que beleza Que beleza Sentia toda dura a minha barriga É? Agora não está Seja muito bem-vinda, tá? Amém Quem é essa que está com você? Minha irmã A senhora é irmã Qual o nome da senhora? É, Conceição Dona Conceição A senhora chegou a acompanhar o caso dela? Acompanhei, sim É, né? É A senhora também é a primeira vez que está vindo aqui? A primeira vez Eu sou evangélica Mas aqui na igreja é a primeira vez É a primeira vez, né? Seja a senhora também muito bem-vinda, tá? Obrigada, obrigada Aqui na Igreja Mundial do Poder de Deus Que Deus abençoe Obrigado É Uma das coisas que Eu amo nessa igreja Entre outras É que aqui nós não pregamos religião, gente O nosso líder O apóstolo Valdemiro Santiago Ele prega a palavra de Deus para o ser humano Independente se é católico Se é evangélico De uma outra denominação Se não tem igreja Se é espírito, não importa Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura É a ordem de Jesus Ou seja, prega pra todos Então Aqui nós recebemos de braços abertos A todos Tem pessoas que são membros de outras igrejas Mas frequentam aqui Vem aqui Tem sido abençoadas Pessoas que acompanham pela televisão Então isso que é extraordinário, né? Nós temos que ter um nome É obrigado, né? Por lei A igreja tem que ter uma identidade Então no caso O nome da igreja É a igreja mundial do poder de Deus Mas na verdade aqui É a igreja de Jesus Cristo, né? O nome é apenas uma referência Mas essa igreja Ela é de Jesus Cristo É Ele que manda aqui Que maravilha Sejam vocês bem-vindos Minha irmãzinha A senhora pode fazer novos exames Que a senhora vai ter o prazer e a alegria De constatar que não tem mais nada Amém Quem curou a senhora? Amém Quem curou a senhora? Fala obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Glorifica a igreja Sofreu os caras Que a igreja Que a igreja Chega Eu vou crer Não vou Duvidar O preço que foi pago A mim Da cruz Me dá Vitória Nessa hora Hoje o meu milagre Vai chegar Eu vou crer Não vou Duvidar O preço que foi pago A mim Na cruz Me dá Vitória Nessa hora Gente, mostra Eu queria que eu mostrasse as imagens lá da outra Da nossa igrejinha Olha lá, gente, como é que tá É gente em pé lá Olha lá o povo lá Beijão No coração de vocês Olha lá Tá lotado Gente em pé lá Agora mostra aqui o salão principal Aí, ó Lotado também Gente em pé Gente, a próxima Santa Sé Vai ser lá na nossa nova casa Ei Que bacana, hein Vai ser lá Lá, evidentemente Um espaço bem maior Mais conforto Né Pra você se acomodar Estacionamento Gente, coisa Tá ficando lindo Ontem eu fui lá Olhar a obra Coisa linda Vontade de parar Vamos fazer o culto agora Reunir lá os funcionários O pessoal que tá trabalhando a obra Ó, vereador Tá caminhando Tudo bem O documento lá, né Vereador Me ajuda aí, ó E atendendo as normas Tudo que a lei manda Tudo que o município determina O corpo de bombeiros Toda a segurança Aliás, deixa eu pegar Tem milagre aí Na outra igrejinha nossa Aqui do lado Aqui atrás Só que eu não tô ouvindo Tá sem retorno Queria pedir o pessoal Pra ver lá O pastor tá falando Mas eu não tô ouvindo Aí eu não consigo Vê lá, por gentileza Lá O bispo Saulo Pessoal lá Eu quero mostrar milagres Que estão acontecendo lá também, né Mas sem retorno Eu não consigo Há mais de 10 anos Pessoal lá Qual o nome da senhora? Marinalva Silveira Alves Dona Marinalva Paz A paz do senhor A senhora mora onde, minha irmã? Eu moro em Montes Claros, Minas Gerais Montes Claros, Minas Gerais Os mineiros aí em Márcia Os mineiros mandaram um abraço pro senhor O senhor foi lá Foi, foi Que denso, né É, gente Eu sou de nascença Eu sou mineiro Convivi lá até os Cadê a pastora? Os vinte e poucos anos Não tá muito em detalhes não, né Irmã? Aí de lá pra cá Eu fui morando em cada lugar do Brasil Aí Recentemente eu voltei pra Gente, eu voltei pra Minas Olha que eu morei Nasci E vivi mais de 20 anos lá Aí quando eu voltei pra Minas Agora Eu fiquei lá um ano e Um ano e quatro Um ano e três meses Eu cheguei lá O sotaque dos mineiros Eu falei Ah, mudou É que mudou não Eu que Eu Tanto viver no Nordeste No Norte Centro-Oeste Eu perdi o sotaque do mineiro Aí eu reaprendi O mineireis Que é o Idioma dos mineiros Aí eu voltei pra São Paulo É assim Eu nem sei mais se eu sou mineiro Paulista Carioca Maiano Pernambucano Goiano Será lá de Montes Claros, né Que benção, hein Irmãzinha Qual foi o milagre que a senhora recebeu? Olha, eu fui curada agora Que eu senti uma dor nos braços Assim, que eu não podia nem suspender as mãos Só não consegui erguer as mãos Não, fui curada agora Agora Aí eu fui no médico Ele passou pra mim tomar cálcio Aí eu tomei e não parou Aí eu comecei a tomar leite Essas coisas assim Eu falei assim Eu vou buscar Deus E eu fui buscar o homem Não se viu, então Eu vou buscar Deus Então eu venho sentindo Há uns nove anos isso Há nove anos? Há nove anos Então quando foi agora Eu fui curada Em nome de Jesus Eu suspendi os braços Só não conseguia fazer Não, não conseguia Não tinha forças Não, nem minha casa Eu tinha dias que eu começava a arrumar E parava de arrumar Mas eu falava Um dia Deus vai me curar Porque eu creio e acredito E hoje chegou o dia Chegou o dia Graças a Deus Então valeu a pena Só ter saído lá De Montes Claros 14 horas viajando 14 horas viajando Perdemos Quando chegamos aqui E não dormimos nada Só foi Deitamos um titinho Trocamos as roupas E venhamos pra aqui Aí, tá vendo gente? Por isso que Deus abençoa Olha o esforço Vendo-lhes a fé Sabe o que são essas atitudes Que demonstram a fé Muita facilidade, gente É bom ter um pouquinho de dificuldade, sabia? Que valoriza A dificuldade valoriza a fé Valoriza Deus tá abençoando, não é isso? Eu fui curada na fila Pra dar o testemunho Dessa prosperidade Ah, a senhora Vem contar o testemunho De prosperidade Fui curada também? Aí fui curada Ah, a senhora tá prosperando, é? Estou Graças a Deus Quando eu conheci A Igreja Mundial Do Poder de Deus Pela televisão Aí eu vivia Morava de aluguel Passando necessidade Na lama Humilhada Olha lá, ó Muitas coisas ruins Olha aqui, ó Mostra aqui o antes Olha lá como é que era a casa Não, aí você tá mostrando a Bela Isso Olha lá como é que era a casa dela, gente Olha lá o antes Tem uma toalhinha Tem uma toalhinha pendurada aí na telha aí Porque quando eu comprei a casa Aí, olha ela aí, ó A toalhinha na telha Aí eu comprei essa casinha ruim Olha lá, gente A toalhinha amarrada lá no caibo E tem um Você tá vendo um cordão pendurado? E todo dia eu chegava lá e puxava Meu Deus, o Senhor é Deus E eu acredito no Senhor O Senhor vai prosperar na minha vida Como o Senhor prospera na vida de todo mundo Porque aquele homem de Deus que o Senhor colocou lá Todos que vão lá Sai do fundo do poço e prospera Então o Senhor vai me ajudar Eu arrumar a minha casa Então eu sendo dizimista fiel Fui sendo dizimista fiel A senhora não era dizimista antes Não era Olha, olha, gente Olha o antes Quando ela não era dizimista Olha lá como é que era a casinha dela Bem humilde, muito simples Não que isso seja demérito, gente Não Mas é lógico Quem não quer morar numa casa boa Bem imobiliada Sem mofo Sem vazamento Goteira pra cá Goteira pra lá Estoura o cano ali Olha como é que tá a parede lá Tudo arrebentada Hã? Aí a senhora passou a ser dizimista Aí eu passei a ser dizimista E comecei Eu era de outra igreja E comecei na Mundial Quando eu cheguei na Mundial Foi o pastor Júlio César Que era lá Aí eu chorava E pedia a ele Pra ele Pra ele orar Pra me consertar A minha casa Aí Eu peguei o carnezinho Da oração incessante E comecei A honrar Ajudar a obra, né? Aí as portas foram abrindo Foram abrindo Foram abrindo Graças a Deus Fui arrumando minha casa Minha família foi prosperando Olha lá, gente Agora olha como é que tá A casa dela agora Olha lá Ó Vai subindo, irmãozinho Olha lá Olha lá como é que tá Aquela ali é a família, né? O almo da família Olha lá Até o apóstolo retrato dele Tá lá também Ah, é? Olha lá Chapéuzinho preto Ah, é ela Ela é verdade E sabe que Olha que consideração Ela considera o apóstolo Da família dela Aliás, nós somos Ele é meu pai aqui na terra Nós somos uma família Hein? O pai e a minha mãe aqui na terra Exato É o pai e a mãe na fé, não é isso? É, na fé e aqui na terra Não só pra mim Pro mundo inteiro Porque se não fosse aquele homem de Deus O mundo já tinha acabado de lepra Gente Vai mostrando a casa dela Olha lá A televisão do lado ali Mostra Olha lá, irmãozinho Olha lá Que beleza Olha lá o carro na garagem Olha lá Quando ela falou sobre pai na fé O que é que me veio à mente aqui? Eu me lembrei De quando eu comecei nessa obra Quando eu entrei de obreiro Gente Eu era membro Quando eu entrei de obreiro Foi me falar assim Você tem que se apresentar Ao Valdemiro Ao Valdemiro É o subchefe dos obreiros Ele era o chefe Na época Tinha um outro Que era o Jorge Nero Era o chefe E ele era o subchefe Aí eu tinha que me apresentar a ele Aí eu fui lá Lindo o disco Três horas da tarde Aí eu cheguei lá na sala Não conhecia ele Aí eu Quem que é o Valdemiro? Aí sou eu Aí eu me apresentei e tal Olhei assim Aquele homem Grandão, né? Magro Naquela época Eu estava bem magro Aí eu me apresentei Ele Ah, você vai Começar agora na obra? Eu disse, senhor e tal Então coloca a gravata Aí eu estava com a gravata na mão Só que eu não sabia dar o laço, gente Aí eu Só que eu não sei dar o laço Você falou, deixa o que eu vou fazer pra você Ele me ensinou Então o primeiro laço De gravata Foi ele Aí ele me ensinou Você vai lá pro salão Você faz assim Tal, tal Então eu comecei ali Aí quando ela falou Pai na fé Foi com ele Que eu aprendi Realmente O que que é fé Saber disso? Na época ele era o obreiro E aí eu comecei a observar Comecei a ver Eu falei, ele é diferente Esse obreiro tem uma coisa diferente Aí eu Que não era muito burro Falei, eu vou colar com esse aqui, né? Porque a gente percebe Ou não percebe, gente Quando a pessoa é de Deus Eu senti nele algo Falei Esse obreiro é bacana Ele, né? Vou colar com ele Aí comecei a andar com ele Pra lá pra cá Aí nós ficamos amigos Aí Mandaram ele Fazer uma Pastor Na verdade o pastor Que tava lá na época Perseguia ele Eu não entendia porquê Falei Por que que o pastor Briga tanto com ele É missionária Ele, poxa, é tão bacana Tão abençoado Aí o pastor Querendo se livrar dele Falou Valdemir, você vai fazer A reunião lá em retiro Para ele não ficar lá na sede Não queria ele por lá Olha como é que é a ironia Do destino, né? Aí quem é que vai junto com ele? Eu Pau, dinheiro Posso ir com você? Pode Vamos lá, vamos lá Aí começamos, gente Ali eu comecei a ver Exemplo de fé Ali eu aprendi a usar a fé com ele Quando eu só falou de pai na fé Eu aprendi com ele também Meu pai na fé Então hoje é um exemplo que eu sigo Então Assim como eu Todos vocês que estão aqui Milhares e milhares Pelo Brasil e mundo Do a fora Tenho aprendido a usar a fé Com esse homem Não é verdade? Verdade O nosso pai na fé E tudo que eu sei hoje da Bíblia Eu aprendi com ele Dentro de minha casa Hoje eu sou uma obreira A senhora é obreira? Graças a Deus Eu recebo Ganho almas Saio ganhando almas Naquele dia que o senhor foi em Montes Claros Eu trouxe um ônibus de gente de uma cidade vizinha Poxa Estou quase tudo aleijado Sem poder caminhar E eu carregando Aí o pastor Adriano Que o senhor conheceu lá Ele disse Não, você não vai vestir de obreira não Você vai vestir de equipe de apoio Eu falei Mas eu sou mulher Não é mulher nada Você é muito é homem Eu vi o que você fez naquela casa Você carregar em túlio Para consertar aquela casa Porque quase todos os sabem Ele ia almoçar lá Mas a missionária Que fez a maior falta lá no Montes Claros Aí ia dar uma despesa para a senhora lá De nada Não dava Era o maior prazer da minha vida O pastor é esperto ele O Adriano é esperto ele Não, era o maior prazer que eu tinha Só tinha prazer, né? Aí eu fui Peraí, peraí Se eu for na sua casa Você deixa eu almoçar com você hoje? Ih, almoço o senhor e a esposa Mas a pastora come muito Não tem importância Pode comer Estou brincando, gente A pastora já me olhou brava ali Mas ela não come não Porque ela é muito bonita Um pouquinho Linda de corpo Ela não é comum É linda ela, né? É muito bonita Eu também acho Eu também concordo E abençoada Gente, se eu for na sua casa hoje Você deixa eu almoçar com você lá hoje? Deixa mesmo? Não vai me tocar pra fora, não? Posso levar a pastora? Posso levar meus filhos também? Posso levar minha neta? Tá bom Irmãzinha Que bom, hein? Bom revê-la Obrigada Olha como é que tá por os feira A casa da senhora ficou linda, né? Tem nada a ver com aquela casa que era antes, né? Olha, ó Depois que passou a ser dizimista Dizimista Dizimista, ô gente Olha, não desista Olha, insiste, insiste Ser dizimista Qualquer tanto que você Você pode ficar sem nada Pode crer que Deus Se enche tua casa de comida e de alimento Se enche tua casa de comida e de alimento E outra coisa Não deixa de ajudar Porque essa televisão não pode sair do ar Porque eu também fui curada do nódulo Eu assisti no senhor Todos os dias Meio dia até quase duas horas Dando aquele Passando aquele testemunho E ungindo a água Então eu bebendo a água Eu ia fazer xixi Falar meio abertamente Lavava lá onde tinha o nódulo E eu um copo Com a toalhinha dentro E eu bebendo a água Eu fui indo Porque eu primeiro Procurei o amor da minha família Que quase me matam Porque eles não Todos não são Não conhecem o Deus maravilhoso Que nós temos na nossa vida Ainda não, né? Ainda não Mas eu quero todos nos pés do senhor Porque eu vivo fazendo isso Aí Então eu pra eles Não ficaram Aí eu tive que ir Cheguei lá O médico que ele trabalha nessa área Falou assim Sua mãe não tem nada A senhora não tem nada Curou Aí eu liguei o celular E mandei ele conversar Com um dos meus filhos Conversa com eles Porque eles não acreditam Ele conversou Pra servir de testemunho, né? É, de testemunho Aí deixou Então eu fui curada Eu fui curada Em nome de Jesus Com a água Gente, não pode essa televisão parar Nós temos que ajudar Se os bancos estavam em greve Mas graças a Deus saiu Então fazer todo jeito De pagar Ela falou tudo agora Agora os bancos estão em greve Mas não, gente Ajuda aí, ó Você que tem um carnezinho Mostra aí, irmãzinha, o carnezinho Tá vendo esse carnezinho ali, ó? Mostra na mão dela E eu tenho mais outro É que eu fiquei em casa É muita coisa pra trazer É muito longe Olha só Esse carnezinho, gente O recurso dele É pra pagar o programa de televisão Vocês querem que o programa saia do ar? Não Que a gente fique sem pagar? Não Há um contrato Entre a igreja E a emissora Que nos permite utilizar o canal É justo que paguemos A mensalidade Vai chegar o dia Em que nós vamos ter O nosso próprio canal de televisão Em nome de Jesus Tudo tem a sua hora E o seu momento Não é verdade? Tudo A gente não consegue conquistar Todas as coisas de uma vez só A gente vai conquistando A igreja é assim também Você vê agora essa conquista, né? Da carneira o leão Do prédio próprio Coisa linda Daqui a pouco é o nosso canal de TV Então Mas por hora Temos que pagar Precisamos da sua ajuda Ajude, gente Ajude Quem tem ajudado Essa obra aqui? Vocês tem ajudado? Ajude com amor Vocês vão ver como Deus o abençoa Ô mineira Só pra gente fechar Que tem muita gente Pra contar milagre ainda Quem tá prosperando E dando saúde pra senhora? Jesus Cristo Vim buscar uma casa Pra meu filho Que ele não tem Mora de aluguel E eu quero que Que Deus Vim buscar uma cura Pra meu marido Que ele operou dos dois olhos Tirou o catarato E ele não tá bem Mas eu falei com ele Que era até ontem Que ele ia sentir Aquela areia no olho Que daquele dia em diante Ele não vai sentir mais Em nome de Jesus Agora é pra contar o milagre Benção Quem vem buscar uma benção aqui? E eu também Você pensa que eu também não tô Eu preciso de um milagre também? Quer que ela moça? Preciso de um milagre, senhor Não tem? Eu também vou buscar um milagre Também preciso também Agora é contar o milagre Fala obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Glorifica a igreja A margem da Israel Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso Hoje eu vou chamar Jesus Maravilhoso Maravilhoso Sumiu o caroço Moro onde, minha irmã? Eu moro em Santana, bispo E faz uns dois meses Que o médico fez um exame Mandou fazer uma ultração E deu uma... Como é que fala? Saiu uma hernia aqui do lado em mim Tava no tamanho de um limão E eu não comentei isso pra ninguém na minha casa Nem lá na igreja Eu só peço oração Mas não... Eu não falava nada Só que eu tava sentindo muitas dores Tava sentindo muitas dores, né? A noite de ontem pra hoje Mesmo eu não conseguia dormir Eu ia virar pra um lado Eu sentia dor Ia virar pro outro lado Eu sentia dor E tava... Eu fiquei preocupada Falei, Deus Eu não aceito isso, meu senhor Porque eu... Tá emocionada, né? A senhora chegou sentindo as dores então, minha irmã? Eu cheguei sentindo muitas dores O obreiro... O senhor Manuel ainda orou pra mim lá na frente Aquele de chapéu Aquele senhor de chapéu E orou Mas eu não falei pra ele Que eu tava com ele Eu falei pra ele Que eu tava cheia de dor no corpo E ele orou E eu senti bem as dores Passou, mas não da hernia E a hernia do tamanho de um limão E como o médico falou Que se não melhor Que eu não ficasse curada Que ia ter que operar Passou os remédios lá Eu comecei a tomar Sentindo tontura É? E agora? E depois da hora Na hora da oração O senhor mandou pôr a mão na... No lugar da enfermidade E eu coloquei uma mão na cabeça E a outra E a outra eu coloquei em cima Aqui na rede Quando eu tirei a mão O bispo Quando terminou a oração Eu sentia Na hora que tava passando a oração Eu sentia aquele queimou Quando eu tirei a mão Eu fui expulsar Na hora que Pra expulsar o mal Sai! É Na hora que eu tirei a mão Que eu voltei de novo Porque eu coloquei a mão Não tinha mais Não dói mais nada Sumiu É assim mesmo Gente Aqui atrás Deus me visitou Bispo Peraí Deus me visitou Aqui No fundo da igreja Peraí Mas ele tá aí No fundo da igreja Também irmã? Opa Chega aqui na outra Igrejinha nossa Aqui É a mesma Uma filha A mão de Deus Chega lá também A mão de Deus Chega em qualquer lugar Chega ou não chega? Chega Tá livre Estou aqui atrás Estou livre Estou livre Estou apertando Não tá doendo nada Que eu não podia nem encostar a mão É Que quando eu encostava Assim que eu apertava Só de encostar já doía Só Só ia apertar assim Só de encostar a mão doía Agora não dói nada Nada O médico disse que a senhora Ia ter que fazer cirurgia Ele falou que eu ia E eu não pude comentar nada Na minha casa Bispo Então Eu sei Mas olha só Só que a cirurgia já foi feita Minha irmãzinha Jesus acabou de fazer agora Eu tô com o exame lá É? Glória a Deus Eu tô com o exame lá Eu tô com o exame lá Mostrando Tá livre agora Eu tava com a hernia Porque eu não tô mais com a hernia Quem curou a senhora? Quem curou foi Jesus Foi ele que me curou Ele que me libertou Porque eu creio nele Ele sabe que eu creio Falou obrigado Jesus Obrigada Jesus Glorifica a igreja Vem forte Bispo Eu quero um abraço bispo Vem cá minha irmã Traz ela aqui Passou Traz ela A neta Foi bem cur A neta foi curada 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 Tem mais milagres aqui Um dia antes de fazer a cirurgia Livramento da prosperidade Transformação Qual o nome da senhora? Ana Rita Dona Ana Rita O povo grita muito aqui Não grita? Mas é bom Gente, sabe que Se não tiver isso Não é a igreja mundial? É Às vezes o povo grita demais Aqui tem hora Mas se não tiver isso Acho que a igreja mundial Sem isso Não é a igreja mundial Você que pela primeira vez Você está assistindo Fala Por que o povo grita tanto assim? É milagre, né? Olha ela aqui Eu estou curada Eu estou curada Eu ia precisar operar Não falei nada Na minha igreja Não falei nada Mas Jesus sabia, né? Jesus sabia E eu tenho os exames lá E eu estou curada Porque nada Não está doendo Mais nada em mim Nada Ela está emocionada É a alegria Daquele que era doente Era um limão, né? Limão assim Aqui do lado Assim quando eu não pude Hoje eu passei muito mal Eu queria Me dava até enjoo Acabou, né? Aí, ó É a alegria Daquele que é Tocado pela mão de Deus É nestas coisas Que a grandeza de Deus Se manifesta, gente Um abraço aqui Opa Leva aqui a toalhinha, tá? Deus abençoe a senhora Vamos continuar aqui O nome da senhora? Ana Rita Dona Ana Rita A senhora mora onde? Goiânia Em Goiânia? Terra boa essa terra Quente, né? Quente Lá é um calor, gente Lá o povo fala assim Eu estou no inverno Eu olhava assim Que inverno? Inverno de 35 graus Doido Minha irmã Qual foi o milagre Que a senhora recebeu? Meu pai, com 90 anos Surgiu um câncer Nas cordas vocais E o médico disse Não poderia operar Porque devido a idade A idade dele, né? Não era permitido Então ele foi perdendo a voz E já não estava falando mais E foi ficando ruim E nós passamos com ele Em seis especialistas Todos diagnosticaram a mesma coisa Que está aí o exame Todos eles comprovaram a mesma coisa A mesma coisa O câncer nas cordas vocais E ele já não estava falando mais Não, já não estava falando É ele ali? É ele Mostra ela de novo, olha lá Mostra a imagem dele lá E aquela que está do lado, é quem? A minha mãe É, né? Ele com 90 anos? E ela com 85 Poxa Eu acho tão bonito Quando eu vejo um casalzinho assim, gente Mostra de novo lá Mostra lá, irmão Ô meu Deus Olha lá Se Deus me permitir Eu quero ficar velhinho Do lado da minha gatinha, gente Olha bem Eu não sei se eu vou ficar careca Nesse meu cabelo vai cair todo assim Mas Hoje em dia tem implante Tem uns recursos aí Que dá pra Mas eu Você sabe que Entre os sonhos que eu tenho Se Deus assim me permitir Me der longevidade Ou ele não voltar antes É chegar velhinho Do lado da minha veinha Os dois, sabia? Ô minha véia Ai, que beijinho Com a boquinha murcha, né? Aí vai deitar aquela dentadura Dentro do copo, né? Não, aí também não precisa não, né? Pode chegar Deus não consegue os meus dentes Tem implante de dente também, né? É verdade Hoje em dia tem que Tem Mas eu Eu tenho esse desejo De Deus me permitir Longevidade a ela também Nós dois Companheiros Você sabe que a amizade Com o passar dos anos Vai só aumentando, gente? Meu melhor amigo É ela Ela Não ela conversa Confesso tudo Ela conversa comigo Nós somos Amigos Mas ainda nos amamos, né? O amor não morre Mas Sabe? É uma coisa gostosa Eu olho assim Um casal Eu fico admirando Teve um casal aqui agora Um senhor de 90 anos também Não foi? Que deu testemunho agora Que bacana Mas minha irmã Ele não podia operar pela idade, né? Pela idade Todos os especialistas confirmaram Confirmaram E com exames Tomografias Vídeos E deu E ele foi Ficando pior Cada dia pior 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 E nós tivemos que levá-lo Internar no hospital do câncer, né? Uhum E lá ele Até emocionado Eu vi ele morrer a todo momento Ele ficou no balão de oxigênio Trinta dias Trinta dias Com balão Uhum Já não estava conseguindo respirar, né? Eu ligava a televisão E assistia o culto O apóstolo Ticava a mão E eu corria lá E botava a mão lá E punha a mão no pescoço dele Um dia O pescoço Colocava a toalhinha Uhum Eu pedia que como Deus Que como Deus estava no apóstolo Que estivesse nele também Que curasse Pra que eu pudesse dar esse testemunho E hoje Ele não tem nada Não tem nada? Ele saiu do hospital Ele saiu do hospital Mostra aí o antes ou depois Mostra aí os exames Mostra aí os exames Ele não foi operado Ele não precisou operar Não precisou operar Olha lá A outra falou ali Jesus operou Jesus operou mesmo Quer dizer O homem não tocou nele Mas a mão de Deus tocou E nos momentos de dificuldade A senhora estava acompanhando lá Pela televisão Pela televisão E o apóstolo estende as mãos E eu corria lá E botava a mão na mão dele E ia lá no meu pai E colocava Entende por que Que o programa não pode sair do ar? Quantas pessoas estão agora Dentro de um hospital Assistindo O milagre que essa mulher está contando Quantas pessoas estão agora Recebendo Esperança Através dessa programação Que assim como curou O pai dela De 90 anos Com câncer Nas cordas vocais O homem estava morrendo já Aí ó Curou gente Está restaurado Teve alta Teve Que beleza hein Fez todos os exames E está aí Não tem nada Não tem mais nada E o bom que ela trouxe os exames Porque aí comprova Ô bispo espera aí Como é que pode isso? Eu não posso fazer nada É milagre meu irmão Aí ó Se você não acredita Está ali Os exames O antes e o depois Olha lá Só que ali eles colocaram O depois Antes do antes O pessoal é terrível aqui né É o depois e o antes Só inverter o antes e o depois Pronto Minha irmã Que bênção hein A senhora então viu a grandeza de Deus na vida do seu pai Eu vou falar uma coisa pro senhor Eu achei que a gente ia perder Mas buscando Jejuando E orando com o apóstolo Sabe A gente A minha televisão ficava ligada direto 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 E a gente Jejuando Meus irmãos Fazendo a parte de vocês Fazendo a nossa parte É isso mesmo E hoje Ele Ele já batizou Aí batizou Batizou Que beleza hein Ele tava ainda É Fraquinho Bem fraquinho E eu falei com ele Pai Foi Jesus Que Que te curou Aí ele me abraçou Falou Foi filha Eu falei então O que o senhor acha de aceitá-lo No seu coração Ele falou Aceito Eu falei vamos batizar Ele vamos Tá vendo aí Aí foi batizado Aquele que crer E for batizado Será Salvo Que maravilha O milagre foi completo ali ó A cura do corpo E a restauração da alma Que beleza Irmãzinha Tem dinheiro que paga isso? Não tem Não tem né Não existe Não existe Até os médicos Ficaram surpresos Com o restabelecimento dele Muito rápido É porque tudo que Deus faz É rápido mesmo Foi O médico mandou fazer vários exames E aí fazia de novo Pra ver se realmente Não estavam acreditando né E eu falei pra um Que era o principal né Que tava cuidando dele Eu falei Doutor Isso é a mão de Deus Ele parou de escrever Olhou em mim Falou assim A senhora A senhora É evangélica Leição Ele falou Então eu acredito Aí ó Eu acredito Tá vendo? Quem fez esse milagre? Jesus Igreja glorifica Igreja glorifica Foi liberta bispo A neta foi curada Um dia antes de fazer a cirurgia A neta está aqui Foi curada um dia antes de fazer a cirurgia Ela sofreu um ataque Que ele Assentiu E acreditou Pior é aquele que Mesmo vendo tudo isso Não acredita né Mas isso aí É do homem Infelizmente Ô minha irmãzinha Deus abençoe a senhora Tá? Vou dar um abraço nela Peraí Dá um abraço aqui Minha irmãzinha Ô Jesus O Nazareno Ô Jesus O Filho de Deus Ô Jesus O Carmeiro Que me amou primeiro E a vida me abelha O meu coração batia forte Como quem diz É o fim Achei tudo está perdido Não aparece um amigo Que tem a pena de mim Mas quando eu estava chorando Ouvi alguém falando Me dizer-me assim Não temas eu estou contigo Sou eu teu amigo Vou te fazer bem Graças a Deus A neta foi curada O dia antes de fazer a cirurgia O dia antes de fazer a cirurgia Curou o fígado e a testina A pastora foi a malta curada Tem exame do antes e depois Tinha forte escrito Eu preciso pregar agora a palavra Aqui atrás Deixa eu só ver Só mais esse milagre aqui Vocês não vão ficar Não, vocês vão contar o milagre Daqui a pouco Nós vamos registrar mais o milagre Daqui a pouco Vocês vão ficar sem contar o milagre não Deixa eu só ver mais esse aqui Qual o nome da senhora? Eu me chamo Maria Madalena Maria Madalena Você mora onde, minha irmã? Eu moro em Guaranésia, Minas Gerais Perto de Guaxupé Guaranésia? Uhum Dei um ônibus de lá É, longe Ali é Guaxupé, né? É Qual foi o milagre, minha irmãzinha? Eu levei para consultar Uma consulta rotineira, né? Uhum Aí pediram exame Falaram que ela tinha nódulo na garganta Que se precisava de isso Ela é o quê? Sua filha? Minha netinha É, ela arrancava demais Tinha um nódulo na garganta Tinha um nódulo Aí comecei a levar ela para a igreja Aí o meu já tinha marcado a operação, né? Aí um dia antes A gente foi na igreja Que nós já ia mesmo Aí o pastor Francisco de Guaranésia Já não está mais lá Ele falou Ela só vai passear Ela não vai operar Olha só Vocês estão ouvindo o que ela está falando? O pastor Francisco lá Na época Falou Ela vai lá passear só Porque ela não vai operar Foi isso que ele falou? Foi isso É isso mesmo E aí a cirurgeira é no outro dia? É no outro dia E aí o que aconteceu? Aí a mamãe dela levou ela Com a papelada tudo Levou Chegou lá o médico Foi Olhou, né? Falou Mas Veio operar? Operar do quê? Dos novos, né? Na garganta Não tem nada Não tinha mais nada? Não tinha mais nada Quer dizer que ele examinou De cabeça no chão De cabeça no chão Que nem uma fossa E fui pedindo E fui pedindo Ele está liberto Viajando Ó Largou as drogas? Ficou até desempregado Mas agora está viajando Jesus libertou Glória a Deus Puxa Jesus libertou Ele pediu ajuda Não pediu? É, pede mãe Pede para esse homem Que está pregando Ele queria parar Com as drogas Eu não tenho força E não tinha força Aí, está vendo? É assim Pessoa que está envolvida Nas drogas Ela não tem forças Quer parar Aí é só o poder de Deus Ô vovó Que bom, hein? Estou muito feliz Filho liberto A netinha curada Glória a Deus E veio buscar mais bênçãos Aqui, né? Vou levar Ah, isso é o que faz as pessoas Saírem de longe Para vir aqui Quem fez esses milagres? Só Jesus faz Só ele, né? Só ele Agora deixa eu falar com ela Como é que você chama? Clara Clara? Lara Lara Fala assim Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus Glorifica a igreja Vem forte Era mendiga Está prosperando Tinha muitas pedras na vesícula E as fortes crises Aqui atrás Aqui é pouquinho Tem exame antes e depois Daqui a pouquinho Nós vamos registrar Aqui é o mendigo Prospera É uma bênção Igreja Abra sua Bíblia Lá em 1 Samuel Capítulo 17 Versículo 1 1 Samuel Capítulo 17 Versículo 1 Onde é que você chama? 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 Amém. O meu Jesus é maravilhoso, o meu Jesus é maravilhoso, maravilhoso é o meu Senhor. Ele me tirou o meu coração, Ele me deu novo coração, coração de fé, Ele tirou com o Espírito Santo, Ele me deu, o Jesus é maravilhoso, maravilhoso é o meu Senhor. E se ouve a Deus. Louvado seja o nosso Deus. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 1. Quem quer a grandeza de Deus na sua vida? Então presta muita atenção, não converse agora, não atenda celular, bota aí no silencioso ou desliga. Presta atenção gente. Ajuntaram-se, ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra. E congregaram-se em Socó, que está em Judá. E acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém, Saúl e os homens de Israel, se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Lém, e os israelitas do outro monte do lado da Quém. E entre eles, o vale. Estavam reunidos os adversários. Os filisteus, povo pagão, que não servia a Deus. E do outro lado, o povo de Deus, que estes sim, buscavam a Deus. Ordenaram batalha. Um no monte, outro no outro monte, e no meio estava o quê? O vale. Onde a batalha iria acontecer. Estavam preparados. Mas olha o que aconteceu. Então, saiu do arraial dos filisteus, um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gat. Da altura de seis côvados e um palmo. Era um homem muito alto. Mais alto que a maioria de todos aqueles que ali estavam. Qual era a aparência dele? Trazia na cabeça um capacete de bronze. E vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de cinco mil ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas. E um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão. E a ponta da sua lança de seiscentos ciclos de ferro. E diante dele, ia o escudeiro. A aparência deste homem era aterradora. Além de ser um homem muito alto, muito grande, ele estava muito bem armado. Imagina um capacete de bronze, caneleiras de bronze, couraça. A lança do homem era como o eixo de tecelão, gente. Era muito grande. Era um homem que assustava a aparência dele. Não era só aparência. Ele era um guerreiro. Desde a sua mocidade. Um homem perito. É herói no meio do seu povo. Ninguém imaginava, do lado de cá, de Israel, que eles tivessem um guerreiro daquele porte. Então, quando ele saiu, aquilo chamou a atenção da tropa de Israel, que estava do outro lado. Eles olharam assim, puxa, quem é aquele ali? O homem está em cima de um banco? De um cavalo? Não, o homem estava em pé mesmo. O homem era grande para valer. Você sabe que nós estamos falando sobre a grandeza de Deus. Mas o diabo também quer ser grande, gente. Ele não é. Mas ele quer ser. Tanto ele quis ser como Deus, que ele se rebelou contra Deus, porque queria se assentar no mesmo lugar que Deus. E você acha que o diabo desistiu disso? Ele ainda continua até hoje querendo ostentar o lugar de Deus. Querer a glória de Deus. E se mostrar grande e impressionar. Isso acontece de várias maneiras. O gigante que muitas vezes se apresenta contra você, pode ser um câncer. Pode ser uma dívida muito grande, impagável. Um desafio. O marido que virou para você e falou assim, mulher, não quero te ver nem pintada de ouro. Sobe da minha frente. Ou vice-versa, né? A mulher que falou, homem, nem que você fosse o mais rico do mundo, eu ia querer você. Fui. E aí? Ou um filho perdido nas drogas, que você já conversou, já falou, já fez de tudo. E ele fala que não quer, não quer Jesus, não aceita que você ore por ele. Você fala, então meu filho, leva aqui essa toalhinha. Não, não quero saber de toalhinha não, mãe. Sai para lá. Ele está morrendo nas drogas, você está vendo isso, e aquilo é um gigante na sua vida. Então, o gigante, ele se apresenta, ele faz questão de mostrar que é grande. Você veja que Golias, quando saiu lá de trás das tropas, e foi se apresentando, ele estava todo armado para impressionar. E a primeira, como diz um ditado, a primeira impressão é que fica, né? Não tem um ditado que diz isso? Então, a primeira impressão que o exército de Israel teve daquele homem foi um impacto muito grande, gente. Eles ficaram impactados com o tamanho e a força daquele homem. Vamos continuar. Continuando. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteu, e vós, servos de Saúl? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo, quer dizer, ele duvidava que alguém ali ia ter coragem, mas se ele puder, se tal homem vier aparecer, olha o desafio, e puder pelejar comigo, e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. Olha o desafio dele. Ele mexeu com o orgulho de uma nação. Ele mexeu com o brilho daqueles homens. Eu pergunto para você, no meio das tropas de Israel, havia homens valentes? Havia? Havia? Sim. Todo exército tem homens valentes. Eles tinham lá os seus valentes também. tinham lá pessoas que eram destras na batalha. Mas diante do inimigo que se opôs, diante da aparência do inimigo, da força que ele ostentava, todo mundo ficou intimidado. Ele lançou desafios. Se é que tem aí alguém que pode lutar contra mim. Se você me vencer, nós seremos seus servos. Ah, mas se eu vencer, ele já estava contando a vitória, vocês vão nos servir. Você sabe que quem é homem, e principalmente naquela época em que os homens guerreiros, eles tinham um orgulho próprio com relação à guerra, aquilo foi um tapa, gente. de luva, bem dado assim. Um desafio. Quem é homem? Outras palavras. Eu vou resumir para você. Quem aí é homem para me enfrentar que vem agora? Vamos ver lá. Continuando. Qual foi a reação? Ouvindo Saúl e todo o Israel, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. não só o rei teve medo, mas os soldados também. Ficaram com medo. Como quem diz, é ruim, hein? Um olhou para a cara do outro assim, vem cá, você vai lá? Eu não. E você? Você está doido, rapaz? Olha o tamanho do cara. Olha o tamanho do homem. Olha só. Rapaz, um tapa dele vai me jogar longe, vou parar em casa. ela só com um tapa que ele me der. E todo mundo ficou como? Igreja? Coloca lá de novo. Temeram. Temeram muito. A Bíblia faz questão de dizer. Não ficaram com medinho, não, gente. Temeram muito. Você sabe que quando alguém vai no médico, por exemplo, e o médico examina, examina e senta aí, fulano, tem uma notícia para te dar. A pessoa já começa a pensar. Ai, ai, ai. Pois tem gente que não gosta de ir no médico, né? Vai que ele descobre alguma coisa lá, né? Olha, você está com câncer. Como nós vimos aqui, né? Testemunha agora. Tem que operar. Só que não dá para operar. No caso, por causa da idade, por causa disso. Ou vai ter que operar mesmo. Isso aí já está avançado. Mas como? Eu não estava sentindo nada. Pois é. Estava desenvolvendo dentro de você e você não sabia. Essa crise que estamos vivendo, você está lá trabalhando na sua empresa, aí vem lá a notícia, vai ter um corte, contenção de despesas e sai lá o seu nome na lista do corte. A partir do mês que vem, fulano, beltrano, ciclano, não mais, vão trabalhar aqui. Aí você fala, meu Deus do céu, justo agora, final do ano, meu Deus, como é que vai ser meu Natal? Final do ano, todo mundo na expectativa, a gente ia viajar. E agora com essa crise, vou ser mandado embora? Meu Deus, estou perdido. Então, é uma dívida, uma causa na justiça. O juiz virou e falou, não tem jeito. O advogado que você contratou para defender a sua causa, chega para você e fala, olha, eu tive uma prévia com o juiz que está julgando lá o seu caso e ele já me adiantou que não vai decidir favorável a você. Então, são gigantes que se levantam como Golias, desafiando, desafiando. E a Bíblia fala, lá no versículo 16, olha lá, para piorar a situação, olha o que diz o versículo 16, chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e a tarde e apresentou-se por 40 dias. O homem, durante 40 dias, todos os dias de manhã ele levantava e lá afrontava o exército de Israel. quer dizer, o dia já começava mal, o povo deitava lá para dormir, para descansar, acordava no outro dia seguinte, quando eu levantava, quem estava lá do outro lado gritando? Golias. Já para bagunçar o dia, o diabo é assim, gente, ele já quer que você comece o dia mal. É, a notícia ruim já vem logo de manhã. para lembrar você, eu vou te matar. É, eu vou te pegar. Isso aí está igual. Sabe o que isso parece? Não sei se, eu, quando a gente estudava, quando eu era criança, eu era muito arteiro, gente. Sabe o que é arteiro? Sabe o que é arteiro? Isso é um termo que a gente usa lá em Minas Gerais. eu era, eu era da pá virada, eu fazia bagunça, eu era, pulava, você acredita? No primeiro ano, gente, eu subia em cima das carteiras dos meus colegas, das minhas colegas, e saia pulando em cima das carteiras, dos outros. Pulava pela janela da sala de aula. Todo dia eu chegava em casa, mãe, tem um bilhete da diretora. Gente, é sério, vocês estão pensando que não? Se a minha mãe estiver assistindo agora em casa, ela vai lembrar disso. Todo dia chegava um bilhetinho da diretora falando que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu fiz bagunça, que eu... Eu não era mal, não, eu não era um menino mal, mas eu era arteiro, gente. A professora, lembro do nome dela, Elizabeth Stenner, lembro disso até hoje, cortou um dobrado comigo, gente, porque eu era danado, eu era terrível. aí teve um garoto lá, que era o mais valente do colégio, e eu me cismei de desafiar o garoto, gente. O garoto chegou na janela lá, eu tinha um guarda-chuva, o meu pedido era o menino do guarda-chuva, meu pai me obrigava todo dia a levar um guarda-chuva, porque ele falava assim, pode chover de tarde, leva o guarda-chuva, mas tá limpo, não, leva o guarda-chuva, não tinha que levar o danado do guarda-chuva. Aí eu tinha um guarda-chuva, aquele comprido, com aquela ponta, aí o sujeito subiu lá na janela, ficou fazendo gracinha, eu fui lá e dei uma espetada nele, e joguei ele lá de cima, lá embaixo. Eu vou te pegar! Aí depois que eu joguei ele lá embaixo, eu falei, ixi, o que que eu fiz? Aí ele falou, aí começou, vou te pegar, ô Jorge, você vai ver, eu vou te pegar. Aí todo mundo, ele é o herói, chamando de herói, né? E eu morrendo de medo, falei, meu Deus do céu, agora a coisa ficou ruim do meu lado. Aí acabou o recreio, voltando para a sala de aula, eu estava lá sentado, pensando, ele vai me pegar. Aí lá de baixo, eu ouvi ele gritando, tô te esperando aqui fora! Eu falei, Jesus, o que que eu fiz? Aí eu olhava para um lado, um coleguinho, o coleguinha falou, eu vou sair correndo. Aí eu olhava para o outro, meu amiguinho, aí você me ajuda? Não, contra o fulano, não. Ih, tô enrolado agora. Aí eu ficava torcendo para, gente, eu nunca torci para a aula demorar bastante. Normalmente você fica doido para dar a aula, a hora de ir embora para casa, né? E eu falei, ah meu Deus, e agora o que que eu fiz? Aí ficava aquele silêncio, né? Falei, acho que esse cara já foi embora, né? Tô aqui te esperando! Falei, meu Deus, ele tá lá ainda, Jesus. Aí o Golias fazia a mesma coisa, de manhã cedinho, para eu acordar, esse cara foi embora. Aí ele ia lá, e ameaçava de novo. De manhã, e a tarde, olha lá. Duas vezes no dia ainda, para piorar. Durante quanto tempo, olha lá. Quarenta dias. o diabo, ele quer torturar a pessoa. Ele quer fazer a pessoa sofrer, sabe? Espinhar mesmo. É aquele marido, que largou da esposa, tá com a amante, aí toda hora faz questão de desfilar lá por perto, só para você ver. Ou é aquela vizinha, fulana, você não, eu não te conto, doida para contar, nem te conto. O que que foi? Eu vi seu marido, ah, você viu ele? Poxa, tem trinta dias que ele saiu de casa, mas eu não tenho uma boa notícia para te dar não. Eu vi ele agarrado, com uma loura lá. Aí o semblante da pessoa cai, fica, tá bom. Não, mas ele estava, não, tá bom. Você sabe quem que é? Não, não quero saber não. É a fulana. Hum, meu Deus. Faz questão de levar a notícia, só para, né, pisar mesmo ali na ferida. Aí daqui a pouco vem outra, Beltrana, eu vi seu marido agarrado, eu já sei, com a fulana de tal, não, não, dessa vez uma morena lá, aí é outra, é outra. Ai meu Deus, agora eu tô pirando, é duas. Mas o diabo faz questão de fazer isso, como quem diz assim, ó, desiste. Né? Não adianta. E assim também. O diabo de repente pode dizer para você, desiste do seu sonho. Desiste. Você acha que você vai morar em tal lugar? Você é pobre. Você acha que você vai ter um dia um carro? Nunca, sua família toda é pobre, vocês nunca tiveram. Você tem graças a Deus, que você tenha uma coxinha para comer, um arrozinho com feijão, e agradeça a Deus. Tudo bem, vamos agradecer a Deus, mas eu quero uma vida melhor. Né? Uma vida melhor você não vai ter. Então o diabo faz questão de mostrar para a pessoa que ela não vai vencer. Sabia disso, gente? Por isso que o gigante, ele ia de manhã e à tarde durante 40 dias. o sujeito, o sujeito enjoado, sujeito prepotente, arrogante, ele se achava, né gente? O Golias se achava, mas o problema é que ele era mesmo. Ele não só se achava, como ele era. só que, estava faltando alguém mostrar para Golias que acima dele há um Deus. E que ele não estava afrontando apenas o povo de Israel, mas estava afrontando o próprio Deus daquele povo. essa era a diferença. Porque aquele povo servia a Deus. Só que estava faltando alguém ter o quê? Coragem de enfrentar o gigante. Aí quem é que aparece lá? Quem é que ouve os insultos do gigante? Quem? Davi. Só que Davi era moço. Era um rapaz, ao contrário, de Golias. Ele era pastor de ovelhas. Ele não era guerreiro. O ofício de Davi, ele cuidava do rebanho do pai dele. E a Bíblia fala que Saúl, quando ficou sabendo que Davi se propôs a enfrentar o gigante, a Bíblia diz que Saúl falou não, contra ele, você não vai poder ir. Mostra aí. A gente vai ter que resumir um pouquinho, né? Olha lá. Porém, Saúl disse a Davi, contra o filisteu, não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Está no 33, né? Ninguém se apresentava, ninguém tinha coragem. Aí quem que se apresenta? Davi. Davi era corajoso. Mas de onde vinha a coragem de Davi? De onde? De Deus. A confiança que ele tinha em Deus o tornava destemido, ou seja, a pessoa que não tem medo. Porque o gigante impressionava. O gigante, ele causava medo. Mas Davi, ao contrário, não tinha medo do tamanho do gigante. Por quê? De onde que vem essa força de Deus? O pequeno contra o grande. Você vê que hoje, toda vez que tem um confronto entre o pequeno e o grande, todo mundo fala Davi e Golias, não é? A Bíblia é lembrada nessa hora. O Davi, ou seja, o pequenininho, o fraco, aquele que aparentemente não tem força contra o gigante que todo mundo está vendo que é forte. Só que o rei falou, Davi, contra ele você não vai poder pelejar. Porque ele não poderá se pelejar com ele. Pois tu és ainda moço, jovem, né? E ele guerreiro desde a sua mocidade. Aí qual foi a resposta de Davi? A resposta dele no 34. Respondeu Davi a Saúl, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. olha a diferença o rei o rei falou não, você não pode lutar Davi falou negativo eu já matei um leão e matei um urso defendendo o rebanho do meu pai e vou defender o povo de Israel contra esse filisteu aí aí ele diz no 37 disse mais Davi o senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso e me livrará das mãos deste filisteu então disse Saúl a Davi vai-te e o senhor seja contigo aí ele se convenceu até porque que escolha que ele tinha ninguém queria enfrentar o homem a coisa já estava ficando vergonhosa ninguém se apresentava nenhum dos guerreiros valentes se apresentavam inclusive Davi tinha dois irmãos que eram soldados lá também mas dois não três e nenhum deles também se apresentou quem é que foi? o pequenininho o Davi então veja o que que é gente a fé no coração de um homem veja o que a fé pode fazer a fé faz você acreditar no impossível humanamente era impossível uma vitória da parte de Davi porque é a desproporção era muito grande e Davi quando foi enfrentar o gigante não usou armadura capacete espada escudo pra tentar pelo menos se defender e ter alguma alguma chance não Davi tentou andar com a armadura que Saul tinha dado pra ele e não conseguiu porque ele não estava acostumado era muito pesada e ele não ia conseguir se locomover então ele ele abriu mão da armadura aí o pessoal falou agora que eu vejo que esse rapaz é louco além de enfrentar o gigante da voz sem armadura o que que Davi levou com ele algumas pedras num alforje e uma funda uma espécie de artiradeira ele pegou pedras cinco pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor olha lá gente isso é bacana demais olha lá alforje de que? o que o pastor faz? pastorei as ovelhas pastorei as ovelhas aí sabe o que isso me lembra? isso aí aí eu vou dar um recado de Deus pros pastores e bispos e pra mim também serve isso o pastor o bispo ou você que quer fazer a obra você só precisa de um alforjezinho algumas pedrinhas só isso não precisa de muita coisa não pra você vencer as adversidades você tem que usar as armas do pastor o alforje era de pastor coloca lá coloca aí ó no alforje de pastor nós somos pastores nosso trabalho é cuidar de ovelhas é só isso que a gente precisa saber mais nada mais nada se você tiver isso no coração você tem tudo pra vencer qualquer gigante não é isso qualquer gigante qualquer adversidade é isso tudo não há grandes coisas que não possam ser realizadas ele foi pra enfrentar versículo 48 vamos lá que a gente tem que resumir né daqui a pouquinho tem a ceia olha lá no 48 sucedeu que dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi e este se apressou e deixando as suas fileiras correu de encontro ao filisteu gente vamos meditar um pouquinho só nisso Davi quando saiu das fileiras quando ele viu que o filisteu tava vindo o que que Davi fez? correu na direção do homem é claro que uma pessoa naturalmente como é que ela faria se ela fosse chegando perto de um gigante é porque aqui tem pouco espaço mas olha eu quero um câmera aí talvez de repente ele iria assim na verdade dava um passo pra frente uns três peraí deixa eu calcular a distância aqui porque se aquela lança me acertar eu tô perdido não dá nem pra chegar muito perto devagarinho cautela seria um procedimento natural de um guerreiro enfrentando outro guerreiro mas ao contrário como é que Davi fez? coloca de novo por favor como que ele fez? hã? correu de encontro ao filisteu eu imagino Davi saindo assim ó esse aqui não tem espaço pra correr né quando for lá na nossa nova sede vai ter né ah lá vai ter bastante espaço eu vou correr rolar lá pra todo lado Davi saiu Davi foi correndo correu gente a fé a certeza de que Deus era com ele era tão grande que eu tinha que correr logo pra acabar com essa batalha botar esse gigante no lugar dele agora ele correu ele não teve dúvidas o correr significa o seguinte eu não vou dar espaço pro diabo falar nada pra mim você sabe quando a pessoa vai meio cautelosa aí o diabo vai você vai humm o que você acha diabo? não acho acho que não deve não eu também acho que não deixa eu ir embora quando você vai devagar você fica dando tempo pro diabo trabalhar gente toma posse toma posse sabe não dá espaço pro diabo Davi não deu espaço para o medo ele era um ser humano como eu e você sujeito a ter medo é claro ele também viu o tamanho do gigante mas ele não deu espaço para o medo ele falou se eu tenho que fazer eu vou fazer logo resolver logo essa parada Deus é comigo mesmo e ele já tinha experiência gente quando ele falou a respeito do leão que ele matou e do urso que ele matou só que o gigante era uma outra história era uma coisa maior o urso ninguém viu ele matando o leão também ninguém viu ele matando só que ali naquele caso o mundo parou para ver estava lá o exército todo de Israel a família de Davi ali o exército filisteu Golias os reis de ambos os lados estava todo mundo olhando então a experiência fortalece a fé às vezes você está passando por uma luta hoje não reclame das lutas que você esteja passando porque cada vitória que você vai tendo vai te tornando experiente e te preparando para vitórias maiores ainda coisas maiores ainda que você vai vencer então não reclame Davi podia falar assim puxa senhor como é que o senhor deixou aquele leão pegar minha ovelha ah danada é agora eu vou ter que ir lá como é que eu vou fazer para tirar e aquele urso puxa por que que aquele que aquele bendito daquele urso não foi lá para o outro lado por que ele veio para cá na verdade aquilo ali Deus permitiu para que Davi enfrentasse vencesse e quando ele fosse mais adiante enfrentar algo maior ele se lembrasse assim como eu fui com você contra o leão assim como eu te dei força para vencer o urso você vence esse gigante também então isso tudo é importante faz parte da vida do cristão enfrentar lutas ela se torna um experiente para você refletir e lembrar ele lembrou disso você acha que não? na noite que antecedeu a batalha você acha que Davi não lembrou? hum? ele lembrou Deus não deu vitória para ele? sobre aqueles animais? daria vitória sobre o gigante então ele saiu correndo para enfrentar agora só um detalhe antes de eu finalizar é Saul havia prometido que aquele que conseguisse vencer o gigante ele daria a filha dele como prêmio para ser esposa olha lá a quem matar a quem o matar o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel ou seja o rei estava prometendo tudo para ver se alguém aparecia quem é que apareceu? o rei fez de tudo ninguém quis eu dou a minha filha ou seja vai ser meu genro quem enfrentar e matar esse filisteu vai ser genro do rei nem assim ninguém quis vai casar com a minha filha não vai a família não vai pagar mais impostos ainda vou acumular de riquezas de repente alguém pensou o que vai me adiantar a riqueza morta eu vou morrer mesmo quer dizer ninguém quem foi se apresentou Davi então vamos finalizar ele correu de encontro ao gigante Davi meteu a mão no alforje e tomando dali uma pedra quantas pedras ele tinha tinha cinco ele separou cinco uma reserva de repente para usar cinco ele separou uma pegou uma e com a funda lhe a atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra encravou-se lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra foi rápido foi no primeiro round quantos segundos demorou tirou a pedrinha botou girou 15 segundos 20 bom não deu nem para o começo gente o gigante não deu nem para o caldo não não deu caldo não o gigante caiu a pedra cravou na testa dele sabe o que quer dizer cair com o rosto em terra o homem apagou na hora o caldo com a cara no chão gente imagina os filisteus que tanto confiavam no Golias quando o Golias caiu imagina o povo de Israel quando olhou uai já morreu ele não estava em pé ali agora foi rápido o livramento não foi sabe o que isso demonstra aquilo que está escrito lá em Mateus no capítulo 18 olha Lucas 18 da viúva é Lucas 18 né digo-vos que depressa lhes fará justiça olha lá digo-vos que depressa lhes fará justiça a justiça de Deus vem rápido vem a galope numa pedrada só é numa pancada só é bíblico isso depressa lhes fará justiça é o que Jesus falou foi rápido não deu nem tempo isso é igual o desafio de Elias no monte carmelo fogo desceu consumiu o holocausto lambeu a água que estava lá foi questão de segundos uma oração pequeno clamor o que demonstra que Deus não tem interesse de ver você sofrendo gemendo não ele quer fazer justiça e depressa na sua vida essa é a grandeza de Deus Deus é grande ele é tão grande que ele faz na hora e no momento que ele quiser fazer o gigante caiu rosto em terra assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra nem precisou das outras e o feriu e o matou porém não havia espada na mão de Davi pelo que correu Davi olha o Davi correndo de novo Davi tinha pressa correu Davi e lançando-se sobre o filisteu tomou-lhe a espada e desembanhou-a e o matou cortando-lhe a cabeça com ela a cabeça vendo os filisteus que era morto o seu herói fugiram perna pra quem tem né Davi não tinha uma espada usou a própria espada do gigante é sabe o que isso me faz pensar Deus me fala aqui agora as vezes você fala assim eu não tenho dinheiro eu não tenho condições Davi tinha espada ele precisava terminar o serviço né cortar a cabeça do gigante ele usou a própria espada do gigante que caiu Deus Deus tira do incrédulo entrega pra você você pode não ter condição mas Deus tira daquele que tem e entrega na sua mão é isso que ele faz é isso que ele está mandando dizer pra você eu tiro da mão deles e entrego na sua mão mas você tem que ter coragem de atirar a pedra você tem que ter coragem de correr de encontro a luta e não fugir dela porque a vitória é garantida a igreja não há como Deus não perde se você perder e você confia em Deus então Deus perdeu ele não vai deixar você perder ele não vai deixar você ser envergonhado quem foi envergonhado o gigante e o povo os filisteus se mandaram e o povo de Israel perseguiu aquele povo é gente que vitória né aí Davi casou com a com a filha do rei e passou a ser o braço direito do rei ah o rei ficou muito feliz né puxa que maravilha os irmãos de Davi ficaram puxa você viu rapaz o Davizinho sabe o que que ele fez matou o gigante cortou a cabeça dele e a casa de Jessé ainda foi abençoada né a casa do pai dele porque ficaram isentos de impostos não tinha que pagar imposto hoje no Brasil seria uma coisa boa também ficar isento de imposto né a gente paga tanto imposto imposto de renda imposto disso imposto daquilo meu Deus do céu quem entendeu a palavra compreendeu você é o Davi você hoje é o Davi é o Davi da sua casa é o Davi da sua empresa é o Davi lá do seu bairro da sua rua da sua cidade e as pessoas estão esperando estão olhando para você para ver o desfecho que vai ter a história pois eu digo para você que o desfecho dessa história não pode ser outro senão a sua vitória para a glória do nosso Deus a sua vitória para a glória do nosso Deus fica de pé igreja vamos participar da ceia essa ceia tem um sabor especial sabor de vitória gente a sua vitória pega nas mãos o pão e o cálice tem alguém que não recebeu bispo eu não recebi tem algumas pessoas faz assim com a mão os pastores os obreiros levam para eles por gentileza aqui na frente tem algumas pessoas você que vai participar da ceia bispo quem é que pode participar a bíblia diz examine-se o homem a si mesmo essa resposta vem de dentro de você eu não posso dizer vai você não vai você isso aí você tem que se examinar mas eu só diria para a sua orientação se você aceitou Jesus como seu salvador e quer ter um compromisso com ele você deve participar da ceia ah bispo eu ainda não sei estou em dúvida então é um é um conselho apenas não participe mas se você aceitou Jesus como seu salvador quer ter um compromisso com ele então você deve pegar os elementos receba agora o pão receba agora o cálice e nós vamos participar como mandou Jesus fazer isto em memória ou seja em lembrança de mim fiquem todos de pé em nome do Senhor Jesus cadê o para mim aqui pastor falta alguém receber ali ó no cantinho tem umas senhoras naquele cantinho frente ali a porta de vidro leva para elas por gentileza umas três pessoas com a mão levantada ali ó isso leva lá pastor por gentileza amém falta mais alguém levanta o pão para os céus fecha os olhos igreja o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse este é o meu corpo que é dado por vós meu Senhor este pão ele ele representa o teu corpo um elemento tão essencial a vida que representa o sustento as forças que necessitamos o alimento do dia a dia o pão nosso de cada dia consagra meu Deus santifica porque ele passa a representar agora o corpo do teu filho Jesus Cristo e da mesma maneira que o corpo dele foi moído pelas nossas iniquidades e transgressões quando nós mastigarmos este pão relembraremos tudo o que o Senhor passou enfrentou sofreu por amor a nós consagra Senhor e santifica em nome de Jesus como do pão agora igreja receba o corpo de Cristo aleluia por semelhante modo depois de haver seado tomou o cálice erga o cálice para os céus dizendo este é o cálice da nova aliança no meu sangue bebeio em memória de mim porque todas as vezes que comerdes este pão bebedes o cálice anunciais a morte do Senhor até que ele venha Senhor cada gota derramada naquela cruz era uma enfermidade uma doença era um pecado uma iniquidade que eram apagados eu não sei o que o Senhor viu em mim eu não sei o que o Senhor viu em nós para nos escolher mas eu te agradeço porque se o Senhor não tivesse passado o que passou nenhum de nós estaríamos vivos hoje o mundo já não mais existiria o homem já teria se destruído a si mesmo obrigado Senhor obrigado pelo teu sacrifício obrigado pelo teu amor e ao bebermos deste cálice nós renovamos a nossa aliança contigo obrigado Senhor igreja beba do cálice agora receba o sangue de Cristo aleluia 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 Senhor como é maravilhoso como é bom Senhor estar na tua presença como é bom te buscar oh meu Senhor te amo teu sangue leva-me além a todas as alturas onde ouço a tua voz fala de tua justiça pela minha vida Jesus este é o teu sangue tua cruz mostra a tua graça fala do amor do pai que prepara para nós o caminho para ele onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados que nos traz restauração nada além do sangue nada além do sangue de Jesus que nos faz brancos como a neve aceitos como amigos de Deus nada além do sangue nada além do sangue de Jesus a cruz mostra a sua graça fala do amor do pai que prepara para nós o caminho para ele onde posso me achegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados que nos traz restauração nada além do sangue nada além do sangue nada além do sangue de Jesus que nos faz que nos faz brancos como a neve aceitos como a neve que nos faz nada além do sangue nada além do sangue de Jesus por esse sangue por esse sangue você é livre por esse sangue você é livre diga eu sou livre 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 Pelo sangue de Jesus Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alvo que a neve Alvo mais 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 que a neve Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue de Jesus Tem claro igreja Eu sou livre Eu sou livre Tem claro que você é livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue De Jesus Grite Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Sim, Senhor Eu sou livre 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 Eu sou livre